As minhas trações aqui na área de libertação e cura interior, eu quero trazer uma oração agora para quem gerou filhos fora do casamento, para que seja quebrada sobre este filho ou filha a maldição do filho ou da filha bastarda. Lembrando que Deuteronômio capítulo 23, verso 2, fala assim Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na congregação do Senhor. Alguém que foi gerado fruto de fornicação, incesto, adultério, prostituição ou estupro. Então, se você gerou filho fora do casamento, filha fora do casamento, mesmo que você tenha se casado depois, é necessário que você faça esta oração para quebrar a maldição deste filho ou filha que foi gerado fora do casamento, a maldição do filho ou da filha bastarda. E você então poderá repetir assim comigo, quando você gerou filho fora do casamento. Peço perdão em nome de Jesus por ter, eu, gerado filhos bastardos, filhos fora da aliança do casamento, em fornicação, adultério, incesto, prostituição ou estupro. Reproduzindo minha própria situação de bastardo. Eu me arrependo, Senhor, e clamo agora pela vida do meu filho, a minha filha, dos meus filhos, das minhas filhas. Fale agora o nome dele, dela, deles ou delas. Te pedindo perdão por tê-lo concebido de uma forma pecaminosa. Através desse pecado eu liberei maldição de filho bastardo sobre a vida dele. Por isso agora, pedindo e recebendo o teu perdão, eu quero interceder pelo meu filho. E na autoridade de Jesus, a quem eu sirvo, e com a autoridade de pai, se você é pai, de mãe, se você é mãe, sobre a vida dele, eu anulo as consequências do meu pecado sobre a vida do meu filho. Cancelo, portanto, todo o direito que eu dei aos espíritos de rejeição, de morte, de abandono, de inferioridade, de orfandade, de segregação, de imoralidade, e os expulso agora e para sempre com todo o mal que causaram ao meu filho, às minhas filhas, aos meus filhos, minhas filhas. Solte o que é deles e vão embora, levando todo o mal que causaram. Se dirigam agora e para sempre, para o lugar que o Senhor Jesus determina para vocês agora. Corto o cordão umbilical dele comigo, se você é mãe, ou da mãe dele, se você não é mãe, se você é pai, e arranco toda a raiz de iniquidade que foi transferida para ele através da maldição de bastardo. Eu o purifico agora com o sangue do cordeiro Jesus. Te peço agora, Espírito Santo, que tu venhas no coração do meu filho e removas todo o sentimento de vergonha exposta, de rejeição, de medo, de culpa e até de culpa por existir, de acusação, de rebelião, curando toda a dor e toda a ferida que ficou aberta. E faz com que ele possa perdoar a nós como pais e entender que Deus, o Senhor, permitiu que nascesse porque tens um propósito para a sua vida e eu libero o propósito, o Senhor, sobre a vida desse meu filho, dessa minha filha, desses meus filhos ou dessas minhas filhas, em nome de Jesus Cristo. Ele queria que essa criança fosse um presente para outras pessoas e por isso deu-lhe a vida. Em nome de Jesus. Amém. Repita esta oração e agora eu vou orar para você. Pai, eu oro por cada pai e por cada mãe que está fazendo esta oração. Eu oro por seu filho ou filha, filhos ou filhas, seja qual o número que tem gerado fora do casamento. Eu declaro quebrada definitivamente agora e para sempre a maldição do filho ou da filha bastarda. A maldição do bastardo, que está citada em Deuteronômio 23, 2, na sua palavra, sobre a vida desse filho ou filha, filhos ou filhas, de cada um daqueles que está fazendo a sua oração ou daquelas que fizeram a sua oração comigo agora. E com todo o mal causado a essas vidas, espíritos familiares, espíritos imundos, solte o que pertence a eles e se dirijo com todo esse mal para onde Jesus determinar e não voltem mais. Eu declaro cada um desse filho ou filha, filhos ou filhas de cada vida que repetiu a sua oração comigo agora. Agora, posicionados espiritualmente, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Declaro a tua bênção sobre essas vidas, Pai. A tua unção e a tua graça sobre essas vidas. E vão prosperar em ti a partir de agora. Em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus, Pai, assim é. Amém. Amém, amado irmão, amada irmã em Cristo, amada igreja viva de Jesus. Um grande abraço e até a próxima ministração. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL